História da segunda série do Ensino Médio, Escola Copelg, Cooperativa Educacional PNL, professora Elisabeth Zanon. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre o período regencial. O que aconteceu nessa época? Bom, o período regencial, ele vai desde a abdicação de D. Pedro I até o golpe da maioridade de D. Pedro II. E é uma das principais disputas que se estabelece no campo político aqui é quando se levanta a bandeira de que a centralização do poder monárquico e a autonomia das províncias devam continuar. Então uma das principais disputas vai se estabelecer nesse campo político, onde vai trazer vários debates que já haviam sido levantados lá no primeiro reinado, mas que continuam aqui, que é a centralização do poder monárquico e a autonomia das províncias. E aí nesse período regencial a gente vai ver um pouquinho sobre a regência Una. Ela manteve a estrutura estatal herdada do reinado de D. Pedro I. Aquela estrutura política, ela se manteve, mas ocorreram agitações provinciais que colocava em xeque a unidade territorial e também demonstrava a falência desse modelo centralizador, que a Constituição de 1824 vai, por sua vez, tentar versar, vai tentar mudar essa situação. Então uma vez que essas reivindicações, elas vão versar muito sobre a autonomia regional em relação ao governo central e também uma maior participação política. Assim, reunida na Câmara em 1834, diferentes reformas foram propostas, de modo a incorporar essas reivindicações provinciais e também a conter outras possíveis sublevações, possíveis problemas. Então vai se estabelecer a criação das assembleias legislativas nas províncias, com o intuito de aumentar a participação política regional na criação e na aprovação de leis. E vai aqui também se extinguir o Conselho de Estado, que centralizava a ação judicial e também a ação policial, permitindo assim o favoritismo e decisões arbitrárias dentro do país. Algumas propostas descentralistas de governo dos liberais moderados foram, ao menos, parcialmente contempladas. Entre elas, a autonomia provincial. Então aqui, essa proposta do grupo dos liberais pedia uma certa autonomia provincial. O modelo de república almejada por eles punha em ênfase colocava-se uma forte ênfase na autonomia das unidades federativas, que era uma proposta que configurava muito na questão da monarquia federativa e que foi derrotada. Assim, apesar de não se tratar de uma federação, alguns historiadores têm falado em experiência republicana para se referir a algumas das conquistas desses republicanos durante essa regência. A elite agrária brasileira, nesse período, tinha como principal preocupação a preservação da unidade territorial após a independência do país. As diversidades regionais e a marginalização da maioria da sociedade era responsável pelas grandes diferenças de interesses e acabou determinando a eclosão de movimentos separatistas, como a confederação do Equador e também a revolução farroupilha, sabinada, que ocorre aqui no período regencial. Então essa elite agrária e o povo acabam criando atritos e essa marginalização vai levar a movimentos separatistas, tanto no período imperial, como aqui no período regencial. Essas rebeliões regenciais, as mais conhecidas, são a sabinada, a balaiada, a farroupilha e a cabanagem. E no centro das influências liberais e reformistas, comuns já no século XIX, diferentes grupos deixados à margem do processo de participação política, buscaram a redefinição dos seus espaços de poder. Esses grupos são os negros, os indígenas, seus descendentes, esses mestiços e a classe pobre operária do país. Promotores de uma agenda separatista, autonomista e influenciados por ideais republicanos, esses movimentos vão surgir e vão se disseminar pelo Brasil, congregando assim classes distintas e imprimindo ritmos e diferentes mudanças estruturais com diferentes perspectivas dentro do país. Então são essas revoltas regenciais. Por isso, esses movimentos passam a comprometer também o poder monárquico e na medida em que eles vão colocando em xeque os valores consolidados, eles também vão evidenciar problemas sociais, problemas políticos e problemas econômicos da época. Com isso, enfim, eles comprometem o projeto de uma unidade nacional no Brasil. O movimento farroupilha, ele vai acontecer na região sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e ele tentou formar uma república separada do Brasil e foi comandado pelos estancieiros insatisfeitos com a alta tributação sobre a carne, que era o charque, semelhante à carne de sol. Então, no movimento farroupilha, eles vão conseguir criar a República Rio Grandense, só que em 1845 a região volta a ser reanexada ao Brasil. Já na balaiada, foi uma revolta de caráter popular ocorrida entre 1838 e 1841, no interior da então província do Maranhão, que no Brasil, após tentativas de invasão de São Luís, ela vai se dispersar e vai se estender também para outras províncias, como aqui no Piauí. A repressão aos rebeldes da cabanagem vai acontecer através de uma perseguição generalizada à população do Grã-Pará, com submissão dos capturados à tortura e também à amputação. Parte dos corpos desses rebeldes eram mantidas como troféus. Houve até quem considerasse, como padrão de glória, trazer rosários de orelhas secas de cabanos. Já na revolta farroupilha que ocorreu no sul do país, eles já pediam para que se rezassem missas em homenagem às pessoas que tinham sido mortas nessas revoltas. E essa diferença do tratamento dado pelo Estado Imperial em ambas as revoltas, as quais ameaçaram o governo estabelecido, está relacionada aos segmentos sociais que delas fizeram parte. A cabanagem foi liderada e conduzida pela população pobre, principalmente os indígenas, que viviam às margens dos rios. Já a farroupilha, ela foi protagonizada pela elite rural gaúcha, formada por estancieiros e charqueadores, cujo apoio deveria ser cooptado, pois seria essencial um eventual conflito com a região platina. Então havia essa diferença na região onde eram pobres, os cabanos, poderia decepar, matar, torturar e trazer partes dessas pessoas como troféus. Já na região farroupilha, onde eles necessitavam dessa elite rural agrária gaúcha, não existia isso, mas sim mandava-se rezar missas para os que tivessem morrido em combate. As elites políticas e econômicas nacionais, elas vão veicular críticas contra esses ideais liberais defendidos pelo grupo dos moderadores. Dizia-se, inclusive, nessa época, que o grupo moderador estava interessado em promover a descentralização do poder e a fragmentação do território nacional em inúmeras repúblicas fracas e pequenas. Então espalhava-se que o grupo moderador, os moderadores, queriam construir, instaurar várias pequenas repúblicas dentro do Brasil. E aí aqui, a figura mais latente, mais importante dessa época é o padre Diogo Antônio de Feijó. Os restauradores, ou caramurus, como também são conhecidos, tinham como objetivo o reordenamento do regime absolutista centralizado em torno de D. Pedro I. Era formado por burocratas, comerciantes, militares e funcionários públicos. Tal grupo era constituído por membros portugueses e também tinha-se brasileiros. Sobre a participação de nacionais restauradores, vale a gente lembrar o protagonismo de José Bonifácio, que foi o tutor de D. Pedro II, quando seu pai, D. Pedro I, vai embora e deixa ele aqui no Brasil ainda criança. A Guarda Nacional, ela é composta por aristocratas rurais e proprietários de terras, de modo geral, e ela também é criada com o objetivo de combater as revoltas populares e de manter a ordem e a unidade no território nacional. A Constituição de 1824 teve apenas uma alteração, a qual ficou conhecida como ato adicional, essa alteração, e essa alteração era extinguir os conselhos gerais das províncias e criou em seu lugar as Assembleias Legislativas Provinciais, com poderes para legislar sobre economia, justiça e educação. Além disso, ela estabeleceu a regência UNA com eleições para mandato de quatro anos, transformou a cidade do Rio de Janeiro em um município neutro e, assim, o fato de o Brasil ser governado por um regime eleito, com a autonomia das províncias, dava ao país feições republicanas num período imperial. O golpe da maioridade chega e ele vai ocorrer em 23 de julho de 1840, com apoio do Partido Liberal, dando fim, assim, ao período regencial brasileiro. Os liberais agitaram o povo que pressionou o Senado a declarar o jovem Pedro II, maior de idade, aos seus 15 anos incompletos. E esse ato teve como principal objetivo dar o poder a Dom Pedro II, para que ele, embora inexperiente, pudesse, mediante sua autoridade, pôr fim as disputas políticas que abalavam o país. Então, aqui a gente tem a imagem do Dom Pedro II, quando ele se tornou maior de idade e passou a assumir o nosso país. Então, eu quero que vocês façam as atividades do capítulo 5 e, depois, realizem a correção dessas mesmas atividades através desta videoaula. Se você prestar atenção, tudo que eu fiz nessa videoaula, a síntese que eu fiz nessa videoaula, é em relação a essa atividade. Então, façam a atividade e, depois, assistam novamente a videoaula para fazerem a correção da mesma.